Pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade aqui que eu estou com o mestre e convidar vocês para conhecer a minha página de aulas de violão, que se chama Kaiser Play. Eu ensino o repertório, a técnica do violão, teoria. O link está aqui embaixo na descrição, vai lá, conhece um pouquinho do site. Qualquer coisa vocês me perguntam, se precisarem de alguma ajuda para entender melhor. É uma plataforma claríssima e de facilidade incrível, resultados rápidos, que você vai ter um universo, em vez de ser aquele violão engessado, só clássico, só popular, só blues, só jazz, esse link, essa plataforma é só tudo. Você entra e aprende o violão na sua universalidade de estilos. Simplesmente Kaiser Play. Obrigado. Olá pessoal, hoje chegou o tão esperado round número 3 do nosso duelo. É aí que está, porque esse número 1 que nós fizemos ali, já vai para 1 milhão e 700 mil visualizações. Me surpreendeu. Porque o pessoal está gostando de ver esse negócio de guerra, né, de violonista, de briga de violonista, dessa vez, é uma surpresa. E vamos tocar então nesse terceiro round, um homenagear o nosso querido Baden Paulo. Um grande violonista brasileiro. O pessoal tem muita mania de dar muita blé 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 para os de fora. Esquece aqui os de fora. Estão assim blé 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 para os violonistas brasileiros. Dentre eles o grande Baden Paulo. Jaquino, hein? De São Tomás e Jaquino. Infelizmente, eu acho que essa aqui eu já perdi. Porque ninguém toca Baden e nem você. Desculpa, mas essa aqui eu perdi, porque eu já vi você tocando Baden. E daí no Vida Geração Nova, um violonista tocando Baden igual você. Até a pegada do Baden só fez melhor. Não, não, olha. Bom, quem decide são vocês. Porque eu acho que... Eu perdi, eu perdi. Não, eu que perdi. Não, eu que perdi. Então vamos lá. Vamos ver quem perdeu mais? Vamos. O que você vai tocar aí? Eu vou tocar Canto de Oceano. Ah, não. Não, Canto de Oceano. Canto de Oceano. Deixa eu ver. Manda aí, vamos ver. Lindo, hein? Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Ah, boa. Essa é linda. Astronauta? É. Astronauta. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.